Olha, o próximo domingo no Brasil será marcado pela festa da democracia, é o processo eleitoral. Na reportagem de Emerson Tersigne e Genilson Passetti, dicas para um bom voto que vai decidir o futuro dos municípios a partir da escolha de vereadores e prefeitos. Rosana, você já decidiu o horário que você vai votar? Você prefere votar de manhã, de tarde, qual que é o horário? Vai ser à tarde porque eu vou estar trabalhando de manhã. Você já baixou o aplicativo de título de eleitor? Você sabia que tem essa novidade? Não, ainda não. Não estou sabendo. Vou abaixar então. Vamos ter falado. A cada dois anos o processo se renova. Seja de manhã ou à tarde, milhões de pessoas são aguardadas para cumprir com o que há de mais precioso quando o assunto é democracia, o voto. É interessante que ele leve o título de eleitor para que ele localize sua sessão com tranquilidade, mas não é imprescindível. Ele precisa de um documento oficial com foto. Só o título de eleitor ele não vota. Para que o dia de votação seja tranquilo, é preciso que o eleitor recorde algumas segras. Não pode fazer propaganda eleitoral, mas ele pode votar com camiseta do candidato dele, desde que seja uma manifestação silenciosa, ele entra e vota. Não pode ficar abordando pessoas na rua, boca diurna. E a respeito dos votos branco e nulo, serve para algo? Você precisa ter a maioria dos votos válidos, mais um. Então, quanto mais voto nulo e branco tiver, menos voto. Esse que está em primeiro lugar precisa para ganhar no primeiro turno. Mas nas cidades, por exemplo, que não tem segundo turno, não faz diferença nenhuma voto branco ou nulo. 156 milhões. Esse é o número de brasileiros aptos para votar em candidatos às câmaras municipais e prefeituras de todo o país neste domingo. A escolha democrática acontecerá entre 8 da manhã e 5 horas da tarde. Quem não votou na última eleição poderá votar em 2024. O título só é cancelado com três eleições seguidas e, nos casos de revisão do eleitorado, alguma duplicidade, enfim, uma decisão judicial. Esperamos que seja tudo para o melhor para toda a população. Não é que seja melhor para mim, não. É para todo em geral. Para que eles possam, pelo menos, fazer uma parte do que a gente, do que a população espera, né? E aí Obrigado.